Olá pessoal, bom dia! Meu nome é Carlos Ronaldo, eu vim do Brasil para fazer essa viagem maravilhosa em Cusco e Machu Picchu. Fechei essa viagem com a viagem Machu Picchu, tá? É uma excelente agência de viagem, cumpriram com tudo que foi previamente acordado. Então, eu sou a pessoa que posso indicar essa agência para vocês, futuros viajantes, tá? Venham conhecer Machu Picchu, sim! Quem me auxiliou e o guia aqui foi o Alex, um excelente profissional, aprendi muito com ele. A riqueza de conhecimento é única, né? Eu agradeço muito ao Alex pela parceria e estar junto comigo nessa jornada. Obrigado, pessoal! Até mais!